Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Retifica Projeto e estou aqui em mais um vídeo de sábado que vai ao ar. Quando? Todos os sábados? É, todos os sábados, às 19h. Eu e o Jairinho aí na telinha com você, também tem vídeo de terça e de quinta, às 19h. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like monstro e roda a vinheta. Bom, é o seguinte pessoal, aqui nós temos dois cabeçotes que infelizmente eles poderiam estar rodando no carro dos nossos clientes ou dos nossos brasileiros queridos aí, mas por uma infelicidade os dois cabeçotes pararam por problemas diferentes. Esse aqui por um combustível muito adulterado e esse aqui por um aquecimento. Então vamos falar desse combustível adulterado aqui, vocês vão olhar para a câmera de combustão aqui agora e vocês vão perguntar assim, nossa, mas ela é normal, ela está toda amarela assim? Não galera, não é normal ela estar dessa forma. Ela está amarela aí e branca aqui no coletor de escape, eu dou uma olhada. Porque o combustível que foi usado nesse carro é muito, mas muito vagabundo. Infelizmente aqui, o que tem dentro da câmera de combustível? Existe uma combustão controlada ou podemos dizer também uma explosão controlada. Como é que você explode alguma coisa e controla? Pois é, porque você tem comando de válvula de admissão, comando de válvula de escapamento, tem a vela ignitora e tem a quantidade correta de combustível, no combustível correto também. Porém, quando você não tem o combustível correto, o controle que a injeção eletrônica está programado para fazer, mudou tudo. Acabou, esquece. Você não tem mais o mesmo combustível. Então, tudo que você, que a montadora, o engenheiro, programou para acontecer naquele ciclo de combustão, o que é combustão, Jairinho? Uma explosão controlada. É isso aí. Tudo que ela planejou foi por água abaixo. Não tem mais o que fazer. Esse é um dos maus que o motor tem quando ele tem combustível adulterado. Entendeu? Porque a combustão que vai acontecer no motor, ela está incontrolada. Só Deus sabe o que vai acontecer ali. E muitas vezes, algumas coisas são coisas catastróficas, como essa aconteceu aqui nessa válvula aqui. Além de ter maçaricado tudo aqui, com certeza os pistões também foram para o Beleleu, tá, galera? E olha lá. Acabou com uma válvula que foi aí onde aconteceu praticamente o encerramento do funcionamento do motor. Já tem poucos pistões e aí perdeu mais um ainda. Então, quer dizer, já tinha 3,2. Você tinha uma análise de combustível que talvez está no tanque do carro, né? Exatamente. Então, esse motor aqui, até o presente momento, se você olhar aqui, ao redor do anel de fogo, a gente chama de anel de fogo isso aqui, galera. Onde eu vou passar meu dedo aqui, ó. Que é a parte da junta que veda a combustão. Exatamente. Então, esse anel de fogo, se você olhar aqui, ele está bonito, perfeito. É como se eu tiver, aliás, está vedando, porque você vê toda a vedação, ó. Tá vendo? Então, isso aqui estava perfeito. Esse motor parou porque essa válvula aqui teve esse problema. O cabeçote ao lado já não teve a mesma sorte com isso. Ele não teve um combustível alterado. Mas, se você olhar, você já vê aqui, ó. Que aqui pretejou tudo, ó. Não só pretejou, como também se o Jairinho conseguir pegar em ângulo aqui, você vai ver um degrau aqui, ó. Consegue ver um degrauzinho aí, filhote? Devo ficar parado aqui ou devo sair daqui? Ó, galera. Minha manha chega até enroscar aqui, ó. Ó, ó. Aqui também, ó. Tem um belo de um degrau aqui, ó. Esse motor, ele também estava com o seu funcionamento normal, até que, por algum motivo, ele superaqueceu. Por que que o motor superaquece? Superaquece. O primeiro ponto seria, tem líquido de arrefecimento, que é a água do radiador, no reservatório, lá, o líquido de reservatório. Ele está completo, lá estava tudo no lugar? Não sei. A ventoinha, o eletroventilador, veio a funcionar, o relé do eletroventilador estava perfeito. O fusível dele, as mangueiras de água do que faz o sistema. O radiador. O radiador, a válvula termostática. Tudo isso engloba no ciclo de arrefecimento do motor. Vamos lá, uma aulinha bem rápida aqui. O motor, ele é uma peça geradora de calor, tá? Ele é um conjunto que, em seu funcionamento, vai gerar calor. E o que foi necessário para resolver esse problema? Acrescentar um outro conjunto, um outro sistema, que é o sistema de arrefecimento do carro. Onde entra tudo que eu já falei, radiador, ventoinha, água e tudo mais, certo? Porém, alguma coisa aí falhou e pisou na bola. Porque esse carro veio a aquecer ao ponto de criar um calo aqui, ó. E quando isso aquece, galera, os pistões também vão sofrer. Por quê? O motor chegou numa febre lá de 150 graus. O pistão não foi projetado para chegar nessa temperatura ao redor dele. Ele foi projetado para chegar numa temperatura superior na cabeça dele, no topo. Aqui, ó. Fogo aqui na cabeça. Não o calor na lateral. E aí o cara acabou perdendo o motor por esse motivo. Ele vai ter que desmontar o resto, como esse cara aqui também vai ter que desmontar o resto. Bom, sobre esses dois motores, nós vamos agora mandar... Só para salientar, Ford Ka 1.0 3 cilindro e Onix Turbo. Exatamente. Onix 1.0 Turbo. Esses dois cabeçotes, a gente vai dar entrada neles agora, eles vão para dentro. E eu vou deixar vocês numa time-lapse da hora de um cabeçote 2JZ 6 cilindros. Olha só. Dois, três cilindros e um 6 cilindros. Dois, é. Dois, três cilindros e um 6 cilindros. É... Que ele chegou para nós na semana passada. Nós não tivemos tempo para gravar e o cliente também tinha muita urgência. Mas a gente conseguiu catar todo o processo de retífica dele. Então, bora deixar vocês de castigo. Então, bora deixar vocês de castigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a trava, que é aquela trava que eu peguei pra vocês ela anda, ela se movimenta outros mecânicos já falaram não Jairo, ela não anda ela trabalha sob pressão, é uma pressão violenta, então ela não se mexe na condição que você montar ela ela vai ter a vida dela todinha e qual é a condição, porque eu estudei um pouquinho pra entender é assim ó a ponta dela sai daqui ó pega aqui assim ó, dá a volta todinha, vem lá e a outra ponta morre aqui ó e aí esse mecânico que falou que ela andava, pediu pra mim fazer uma trava aqui e outra trava aqui e aí eu discuti o assunto, porque eu falei bom, você quer que eu faça, eu faço, eu vim aqui e coloquei uma gotinha de sol daqui de alumínio mais uma gotinha pra cá e aí essa trava dele nunca mais vai andar, a trava dele no caso ficou realmente com uma condição de que não roda desnecessário ao meu ponto de vista, porque se ela trabalha sob pressão ela não vai se mexer e outros mecânicos que vieram aqui, eu também perguntei e falo assim, Jairo, essa trava aí não se mexe sem contar que assim, não tem muito, muitos casos de de soldar de novo, né, com o reforço e quebrar de novo é antigamente a gente até acontecia muito eventualmente de consertar e voltar depois aqui soldado, na época que a gente não fazia o reforço quebrado aqui de novo aí é depois que começou a colocar esse reforço nunca mais começou eu não vi quebrar mais na verdade além do reforço que eu faço aqui, eu também fecho esse canto aqui, você está vendo, eu criei uma mãozinha francesa aqui nesse ponto que faz um reforço aqui, pro lado de cá é mais difícil de eu soldar, mas eu também venho puxando uma mão francesa aqui pra dar apoio, eu não consigo fazer nada atrás desse aqui por baixo aqui, mas aí ele tem toda essa chapa pra distribuir força exatamente, a palavra certa é essa pra fazer toda a distribuição de força e a partir daí eu não vi quebrar mais tá, essas que eu soldo aqui eu não vi quebrar mais e aí solucionado o problema que digamos assim, que a GM poderia estar também fazendo isso mas ela não quer fazer e eu diria que pode ser um defeito crônico porque é tão comum aparecer aqui vixe, agora eu estou com 3 mas tem dia que a gente passa a semana fazendo 10 carcaças dessas entendeu? e é trabalho, mas estamos aí pra isso se você precisar, você já sabe, né? eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou, já sabe, clica aqui se inscreve no canal, clica no sininho ativa as notificações deixa aquele like monstro assista o nosso último vídeo se gostou, manda pros amigos se não gostou, manda pros donos de Onix Spin e esses carros todos da Chevrolet que se quebrar o câmbio dele manda ele vir em mim que eu estou facinho valeu, tchau!